Você conhece uma pessoa e ela é meiga, carinhosa, amiga, um verdadeiro príncipe. Porém, do nada, ela se transforma em um crápula em minutos. Foi o que aconteceu com Michelle Chargers, de 41 anos. Ela conheceu um rapaz e conviveu com ele por pouco mais de dois anos. E nos primeiros oito meses, ele era gentil, amável, eles tinham um relacionamento saudável. Porém, depois de oito meses de convivência, ele mudou. Ficou agressivo, nervoso e muito violento. Michelle ficou acuada e sem saber o que fazer. Aguentou tudo o que poderia aguentar. Porém, nunca passou em sua cabeça que ele pudesse chegar tão longe como chegou. Esse homem que era amável, a vendeu como parte de um pagamento que ele devia a uma organização criminosa. Além de ter seu corpo violentado por dois homens, teve sua moto vendida a preço de banana. Quase quatro anos depois do ocorrido e, segundo Michelle, seu caso nem chegou à promotoria de justiça. O que será que aconteceu? Por que que esse caso ainda não foi julgado? Hoje, ela fala com muita dor no coração e sofre, ao ter que relembrar momentos de pura crueldade. Porém, seu pedido é de justiça. A filha de apenas 19 anos também pede justiça. Ela conta como foi esse relacionamento abusivo e cruel. Veja com exclusividade aqui, no portal Alagoas NTTV. Eu estava na minha casa quando o meu companheiro saiu para trabalhar como era de costume, que ele trabalhava de mototáxi, e nesse dia apreenderam a moto dele. Eu estava em casa, fazendo faxina, e ele chegou até a mim pedindo para que eu fosse conversar com as pessoas que tinham apreendido a moto dele, para tentar soltar a moto. Eu disse que não ia, ele, vamos, vamos, me insistiu e eu acabei indo. Fui até a companhia da polícia aqui da cidade, onde a moto dele estava apreendida. Chegando lá, falei com algumas pessoas, e as mesmas pessoas que me atenderam lá falaram para mim que não podia soltar a moto dele, porque já havia algumas denúncias de tráfico de droga, coisa desse tipo, e eu não estava sabendo de nada. Mas aí na época eu tinha um aplicativo, no qual ele via onde eu estava e eu via onde ele estava. E aí eu mostrei ao policial que me atendeu, que realmente ele não tinha sido ele e tal, e acabou o policial soltando essa moto e pedindo para que não saísse mais com a moto. Ao chegar na minha casa, eu tinha uma moto, Honda Biz, acho que 2018, 2019, eu não recordo bem o ano. Eu coloquei minha moto para dentro e ele saiu com a moto dele, dizendo que ia resolver uma situação. Situação essa que eu não sei qual foi. Daí então, eu vim para casa, terminei a minha faxina, depois que eu terminei a minha faxina, fui tomar um banho. E quando eu estava lavando meus cabelos, eu escutei alguém abrir a porta e a voz de duas pessoas que estavam com esse meu companheiro. Quando eu terminei de tomar o meu banho, que eu vim para o meu quarto me trocar, um desses caras me abordou com arma nas minhas coxas. E eu fui levada, no momento eu estava apenas de toalha, porque eu tinha acabado de sair do banho. Fui levada ao meu quarto, onde os dois caras que vieram cobrar uma situação desse meu companheiro, praticaram vários tipos de ato sexual comigo. O meu companheiro, a todo tempo, sentado dentro do quarto e vendo toda a cena. Quando terminou aquela cena, do que aconteceu comigo, que eu não vou entrar em detalhes, porque não é fácil. Não está sendo fácil fazer essa matéria, porque eu estou abrindo novamente uma ferida que não foi cicatrizada. Eu pedi, foi o momento de pedir socorro e eu entrei em contato com o pessoal da OAB, na qual estenderam a mão de imediato para o meu caso. Fui levada à delegacia, relatei todo o acontecido, com hora, com data, com tudo certinho. E fiquei tendo a ajuda da OAB Mulher, no caso, no início. E aí, depois, eu fiquei na minha casa, me deram a medida protetiva, na qual essa medida protetiva eu não me sinto segura, porque eu não estou tendo um acompanhamento ou um suporte, nem de Secretaria de Saúde, nem de Secretaria da Mulher, nem de OAB Mulher. Em geral, eu não estou tendo apoio, eu tive o apoio no início da OAB Mulher, mas aí, até o exato momento, agora, eu estou sem apoio nenhum. E fiquei esperando o caso ser julgado pela justiça. E como Deus é justo, e na minha cabeça, eu achava que estava demorando ser julgado por conta da pandemia, por conta de várias situações que tinham acontecido, e o caso ainda ia ser julgado. Alguns meses atrás, a atual mulher do mesmo companheiro que foi meu, me procurou pedindo ajuda, porque o mesmo também tinha agredido ela, tinha amarrado ela, tinha ameaçado ela. E com aquela situação que ela me contou, ela veio me dizer que ele tinha dito que tinha estrupado a minha filha também. Eu sou mãe, quem é mãe vai entender que a gente perde a cabeça, a gente quer que faça com a gente, mas não quer que faça com nossos filhos. Eu peguei essa mulher e levei ela para a delegacia. Chegando na delegacia, a gente foi ouvida pelo delegado plantonista. Esse delegado plantonista, ele colheu os dados dela, pegou as informações, e quando perguntou o que era que eu estava fazendo ali, eu falei que eu também tinha um caso com o mesmo homem que ainda estava na justiça. Quando ele procurou o meu processo no computador da delegacia, ele tinha lá um pedido do Ministério Público, já pedindo esse TCO, no qual nunca tinha chegado as mãos da justiça, no caso no fórum e na promotoria. E aí eu fui intimada novamente, fiz um outro boletim, fiz um outro TCO, que agora eu creio que vá para frente, então assim, isso vai estar com quase quatro anos, não teve justiça. Ele está solto, vivendo a vida como se não tivesse feito nada. Eu vivo presa, eu não consigo sair, eu não consigo sair para me divertir, eu não consigo estar em ambientes com muitas pessoas, porque a única coisa que eu tenho em mão é uma medida protetiva na qual se já se venceu. Essa medida protetiva, ela não vai guardar a minha vida. Eu achei que eu ia ter direito a um botão do pânico, até o momento não foi solicitada e até o momento não chegou isso nas minhas mãos. A lei Maria da Penha, no papel, realmente é uma lei que tem vários artigos que falam que a mulher não está só, que a mulher não vai ficar abandonada, que a justiça vai ser feita. Mas na prática, eu não estou vendo isso, eu como vítima, porque a minha vida hoje é viver dopada de remédios. Eu estou tendo ajuda psiquiatra por conta própria, porque um amigo meu me levou, viu a minha situação, já não aguentando mais me ver nessa situação, me levou para um médico, um psiquiatra, então estou sendo acompanhada por um psiquiatra. Eu não estou conseguindo mais viver, eu não consigo dormir, eu não consigo comer. E eu estou fazendo esse vídeo aqui pedindo justiça, para que eu consiga voltar até a minha vida. Não que eu vá ser a mesma pessoa de alguns anos atrás, de antes disso tudo acontecer, mas eu quero ter a minha vida, eu quero poder levar meus filhos para tomar um sorvete, para poder sair para uma praça, para poder ter um convívio com pessoas no qual eu não estou tendo. O crápula está solto, não foi julgado, não houve nenhuma audiência ainda. E eu que fiquei prisioneira nessa situação, e dentro da minha casa, sem poder viver, sem poder ir a uma praia, por ter medo do que ele vinha fazer comigo e com meus filhos. E tudo que eu estou dizendo aqui a vocês, existem provas, existem áudios de ameaças, existem áudios. Ele contratando a minha morte, então assim, eu peço justiça, eu estou clamando por socorro, porque não só eu, como meus filhos, a gente não vive mais, a gente anda com medo, porque a gente não sabe o que ele pode fazer, e eu venho aqui pedir justiça. Música 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 Bom, a gente veio conviver com eles, quando a gente foi para fora, no Mato Grosso do Sul, onde ele já vivia com a minha mãe, só que eu morava com a minha avó. Música Música Essa época foi muito difícil, quando o meu irmão foi para lá, a convivência era muito ruim, porque os dois, ele mesmo, brigava muito, ameaçava, e tinha essa coisa de posse, que briga por dinheiro, essas coisas que ele queria. Música Teve épocas que a gente, e meu irmão não conseguia dormir, porque ele ficava discutindo, e batendo as coisas. Música Um dia que eu lembro, é que uma quarta era do lado deles, e eles começaram a discutir, e eu não sei o que era, mas tinha uma zoada de pancada de alguma coisa na parede, e a única coisa que eu consegui fazer, foi ir para o quarto do meu irmão, e ficar lá com ele, porque eu tinha acordado. Música Lembro também de uma época que, eu não sei exatamente como foi, que faz tanto tempo que eu preferi bloquear essa imagem da minha cabeça, foi um dia que ele chegou doido em casa, não sei o que houve, não lembro, e começou a bater nas coisas, a quebrar coisas, a pegar a faca, e quebrou a porta do banheiro lá da casa, tentar entrar, não lembro exatamente, mas foi algo que a minha irmã ficou completamente assustada, sem saber o que fazer. Foi uma época que, a gente, eu me senti muito inútil, porque, não sei o que era para fazer. Música Lembro também de um dia que, aqui já, eu morava com ele, minha mãe, meu irmão, acho que estava na casa da minha avó nessa época, lembro de uma briga deles, que foi por causa de um celular, ele começou a quebrar tudo, a xingar, a pegar no pescoço da minha mãe, e eu não sabia o que fazer. Música Também teve um dia que eu lembro, como se fosse hoje, que estava bem de manhãzinho, acho que já era de manhã, e ele começou a discutir, do nada, que ele tinha esse negócio de surtar, e a minha mãe tinha se levantado, e eles tinham ido para lá, e a única coisa que, como eles estavam brigando, e o amigo já estava aproximado com isso, e eu peguei o lençol e me cobri, e fiquei prestando atenção, e com o celular na mão, porque qualquer coisa que ele fizesse, ele ligaria para a polícia. Aí, ele falando um monte de coisa, ameaçando, dizendo que ia, que ia, a única palavra dele foi que, para a minha mãe calar a boca, senão ele ia tocar fogo na casa com a gente dentro. Quando ele foi embora, eu fiquei um bom tempo aqui com a minha mãe, porque eu ficava com medo dele ir e fazer o que prometeu, ou fazer alguma coisa pior, qualquer zoado dentro de casa, eu ficava com medo de ser ele, porque ele conhecia como era a casa. Eu não sei, vai que ele pulava o muro, ou chegasse de algum jeito, ou principalmente, tocasse fogo na casa, sem a gente ver dormindo. Era o meu maior medo ele chegar do nada, ou mandar alguém, como ele conhecia tudo dentro de casa. Então, foi uma coisa, foi um período muito ruim, tanto para mim, para o meu irmão e para a minha mãe. E eu vejo que, eu vejo que hoje a minha mãe não é mais a mesma pessoa. Uma parte dela morreu. Ela não é mais a mesma pessoa. E ela não sai mais, ela não se diverte. E ela perdeu um pouco dela. E a única coisa que eu faço é que a justiça fosse alguma coisa, porque não é justo a vítima ficar presente em casa, enquanto ele ter tendo uma vida como se nada tivesse acontecido. Eu fico revoltada com isso. E peço a todos vocês que compartilhem o máximo que puder esse vídeo para que cheguem as autoridades e que os meus direitos, como a Constituição, me garantem, sejam prevalecidos e que a justiça seja feita. É só isso, gente. Eu tenho a pedir um grito de socorro e de justiça, para que o meu caso não seja mais um que venha ficar impune e que a justiça seja feita, para que outras mulheres que passem pelo que eu estou passando e que eu passei sejam encorajadas e vejam que realmente a gente não está sozinha, que a justiça vai ser feita. E é isso, gente, que eu tenho a relatar.